Pacientes reclamam da demora no atendimento na UBDS da Vila Virgínia hoje. Segundo os moradores, cerca de 30 pessoas aguardavam consulta e nenhum funcionário ou médico deu explicações sobre o atraso. A Secretaria da Saúde informou que ocorreu um atraso no atendimento durante a madrugada, mas já trabalha para normalizar a situação durante o decorrer do dia, prestando total atenção aos munícipes que procuram a UBDS.